Oi, meios e meigas! Aqui é o Berreiro. Gente, estou aqui com um vídeo que eu nunca trouxe pro canal, sério. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo, mas o pessoal da Connect tá me influenciando muito. Então, vai ser meu primeiro teste como atriz aqui no canal. Vim fazer uma trollagem, gente. E vou trollar a rainha das trollagens. Quem acompanha o canal da Connect sabe que ela estrola todo mundo, gente. Sério, ela é melhor. Todo mundo cai nas trollagens dela. Mas agora, minha vez, entendeu? A gente tá aqui em Maresias, a gente vai viajar pra passar o final de semana e tudo mais. Ela está ali estudando, depois eu mostro pra vocês. O que eu vou fazer? Vou fazer uma call fake. Eu vou ficar falando mal dela. E quero ver a reação dela, gente. Quero ver o que ela vai fazer. Será que ela vai me bater? Deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. Eu tô com muito medo, tá? Mas assim, gente, entendam que aqui é só uma brincadeira. Não é nada real, tá bom? Nada real, gente. É uma trollagem. Então, assim, se você gosta desse tipo de vídeo, quer ver mais vídeos como esse daqui no meu canal, já deixa aí o like, já se inscreve aí, comenta, compartilha com todos os seus amigos. E, gente, bora ver, porque eu tô com muito medo. Sério, Laís, se você estiver vendo esse vídeo, eu te amo, tá? É tudo uma trollagem, tudo uma brincadeira. Fui totalmente influenciada. Mas assim, gente, se eu conseguir trollar a rainha das trollagens... Desenquerrei o Debbie. Deixem mais ideias de trollagem aí nos comentários pra fazer com o pessoal e tudo mais. Então, vamos subir lá pra preparar as coisas e seja o que Deus quiser. Lá atrás estudando, dá pra ver, ó. Aqui, ó. Tá aqui estudando. A tia tá no telefone enquanto isso. E assim, eu acho que ela nem imagina, porque eu acho que ela não imagina que eu vou fazer uma trollagem, porque eu nunca fiz uma trollagem e eu nem sei como é que faz. Tô confusa. Vou falar uma fofoca. O quê? Peraí, amiga. Peraí, peraí. Peraí, amiga. Pera, pera. Fala. Eu tô com uma amiga aqui. Oi. No outro lado, Laís Gomes. Olha a minha cara, Bia. Eu tô no sol aqui. Olha isso aqui. Que ridículo. O de óculos. Eu tava de óculos, amiga. Eu tô com a minha amiga aqui no telefone. Eu tava de óculos, amiga. Se eu mostrar aqui. Se eu for, gente. Só ficou com uma marca. Eu fiquei de um lado do sol. Ó, o outro lado eu não tenho. É o estilo. Achei o drip, gente. Façam aí seu marquinha de André lá no Insta. Mas assim, tia, eu vou trollar a Laís Gomes, entendeu? Eu vou fingir que eu tô falando mal dela. Mas assim, é trollagem, tia. Sério, sabe que eu amo ela isso. Nunca faria isso na minha vida. E é isso. O que você acha que ela vai fazer? Ela vai ficar triste, né? Será que ela vai chorar? Vai. Será que ela vai chorar? Vai. Eu vou chorar junto. Você sabe como eu sou, tia? Eu também vou chorar. Ai, tadinha, gente. Você sabe que o coração dela é maior do que ela. Bia, não faz isso. O vídeo que eu tô falando mal dela no Macau, tia. E ela vai pegar no flagra. Faz ela subir lá. Faz ela subir lá. Coitada. Tia, você vai ser cúmplice. Faz ela subir. Tá bom. Ai, coitada. Mas depois você vai falar, né? Vou, vou falar com a trollagem. Mas ó, a tia André é minha cúmplice. Então, agora bora lá. Eu vou preparar as coisas lá no quarto. E marca do sol. Cabeu. Olha a Laís aqui estudando, gente. Estudem. Gente, já posicionei aqui. Eu coloquei umas coisas na frente pra não dar pra ver. Tá escondido o celular. Vou mandar uma mensagem pra tia André agora. Falando pra ela, pedir pra ela ir subir. E eu vou ficar sentada aqui na cama e vou, tipo, falar umas baboseiras. Nem sei o que eu vou falar ainda. Nem tenho o que falar da Laís. Então, tipo, vou ter que inventar as coisas. Então, vamos lá. Gente, eu sou uma trolladora muito master. Então, me contratem. E vão mandar mensagem pra tia André falando pra Laís subir. Eu vou ficar falando umas baboseiras, então. Sério, a Laís tá muito chata, meu. Eu não aguento mais. Ela só fica falando mal dos outros, entendeu? Eu não gosto disso. Ai, sei lá, tipo, ela é mal falsa. Ela só sabe falar de fofoca. Ela não sabe. O que é isso, ó? Nada. Depois te ligo rapidinho. Que não dá pra falar agora. Hã? Tá falando de quem? Tá falando de quem? De ninguém, meu. Conta, eu gosto de fofoca. Falei, sério, tipo... Mano, eu tava falando de você, velho. A real é só. Mentira, tá me zoando. Não, eu tava falando de você porque, mano... Sei lá, velho. Você tá muito chata ultimamente. Tipo, você não tá mais igual antes. Tá só querendo saber de fofoca. Ela fica falando mal de todo mundo. Isso é minha vida, Laís. Faloca. Sério, eu tô sendo uma falsa. Você fica falando um monte de coisa minha pros outros. De fofoca do... Do elevador também. Mas o elevador foi épico. Céu. Você contou pra todo mundo. E eu odeio isso. Você é muito fofoqueira, Laís. Eu prefiro você dar um monte de coisa minha pra um monte de gente. Eu sou fofoqueira? É. Mano, todo dia você quer ficar falando mal dos outros. Sei lá, meu. E outro, você fica mal forçando a barra com o... Forçando a barra. Eu tô cansada já disso. Tipo, assim... Você sabe que... Eu demoro muito pra me abrir com as pessoas. Eu gosto de verdade de você. Só que, tipo, meu... Com essas atitudes, nossa amizade não vai pra frente. Que cara de nojo é essa? Eu não sou assim, não. Você sabe o que você é, mãe. Você quer saber de fofoca e outra. Chega já de ficar forçando a barra. Sempre isso, meu. Eu tô começando a parar de gostar de você. Tá louca? É difícil. Tá difícil ser essa amiga, assim... Eu gosto de fofoca. Tá, mas o problema não é que eu só te fofoca. Tipo, todo mundo gosta de fofoca. O problema é que, tipo... Primeira coisa, você fica forçando a barra com todo mundo. Toda vez que a gente fica em calco... Você fica forçando a barra. Toda vez que você fala... Você conta a história do elevador pra todo mundo. Você conta isso. Não, você conta tudo, velho. Eu tô cansada de fazer as coisas do seu lado. Porque... Caramba! Que horror! Nada a ver. Mentira. Eu sou uma coqueira quieta. Eu só... Escuto. Ai, sério. Eu cansei de você. Eu tô te aturando só pra gente estar presa na casa em Marecias. Porque, se não, eu já teria parado de falar com você. Você tá muito chata. Você tá insuportável. Eu não te aguento mais. Você só fica... Mentira. Você nem fala mais de jogo. Você só fica em cal. Mano, antes era muito mais legal. Sei lá, Mano. Você fica me trocando. Você fica falando mal de mim em cal. Você fica aí, você fica aquilo. Pô! Eu tava desabafando com uma pessoa. Não era nem fofoca. Mas eu tô começando a ficar cansada dessas suas atitudes, Mano. Você tem que crescer. Cresce a cabeça, Laís. Laís, sério. Eu tô cansada. Eu quero ir embora. Então... Eu vou embora. Eu ainda. Eu disse que tem. Não, é sério, Laís. Vem conversar, Mano. Cresce. Vem conversar direito. Gente, que dó. Que dó, gente. Sério. Vamos atrás dela. Vamos falar. Será que eu já falo que é trollagem? Vamos atrás dela. Vocês perceberam que eu tava toda torta, né? Não sabia nem que eu tava falando direito. Comecei a inventar um monte de coisa. A gente vê que ela está no banheiro. Laís. O que faz? Você tá chorando? Eu tô falando mal com o que. Laís, abre a porta. Vai. Não, eu tô falando mal de mim. Eu tô falando mal de mim. Que dó, gente. Tá chorando? Ai, meu amor. Você tá chorando mal de mim. É trollagem. Dá oi pro meu canal. Dá oi. Que dó, Ana. Ai, gente. Eu te amo. Não choro. Sério. Eu não acredito que você não vai mais chorar. Não. Por mim. Por minha causa. Você vai falar mal de mim. É mentira. É tudo mentira. Eu nunca falo de mal de você. Você acha que eu vou falar mal? Eu acho que eu vou falar mal de você. Eu não acho que eu sou uma fofoqueira. Eu não sou fofoqueira. Gente, a Laís não é fofoqueira. Tá? Não é mesmo. Quer dizer, todo mundo... É um pouquinho, né? Mas... A Laís não é. Ai, desculpa. Sério. Gente, olha a carinha dela. Eu fiquei com muita dó. Sério. Eu queria falar que era zoeira o tempo todo. Mas como você quer que tá comigo? Um pouquinho... Hum... Eu fui uma boa trolladora. Não. Eu consegui te trollar, vai. Eu consegui, mas se não foi uma boa trolladora. Me perdoa, de verdade. Perdoa. E aí, gente, esse é o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e compartilha com seus amigos. E é isso, gente. Será que a Laís Gomes vai conseguir meter o lá um dia? E aí, gente, eu...